Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei mostrar para vocês quais são os maiores canais do YouTube no Brasil. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti